Música Tiro, porque tava fora do T4 Pra vir pegar o Benete Aí durou E era 50-50 Aí veio ele Fiquei com a maior felicidade Foi o meu primeiro 50 que eu ganhei Mais 10 Foi nesse momento que ele sabia Ele se f*** Não, eu dei num ban errado Tô dando de arma O que é essa não? A vontade de rir é grande A vontade de chorar é maior Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida Jesus? Eu fico jogando assim as vezes né Eu tô assim jogando Não sei o que, não sei o que Postura game Faz um milho O que que tu tá fazendo? Não 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 Que tudo pra dar certo Caceta Caceta Vamo Lupicão Agora é agora ou nunca Eita Eita soneca boa Hein meu mano Que soneca boa Ficou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh Oh